Mingau. Inesperadamente, Mingau se torna a pessoa mais popular da... Claro, ela é linda. É, ela é linda. É uma princesa, né, Chachi? É a verdadeira Mingau mesmo, né? Coçando a cabeça, Mingau arranca um carrapato e enfia na boca. Quê? Lá se vai a popularidade. Lá se vai toda a popularidade. Estava em alta... Foi de base. Toda a popularidade. Uma jogada, Mingau. Parabéns. Dante vem chorando, pedindo para Toshi pisar na barata que apareceu na cozinha. Eu faria isso. O pessoal varia o Dante. Antes que alguém possa... Antes que alguém possa reagir, Mingau pega o inseto com as... Pô, Mingau, já comeu o piolho, tá ligado? Comendo barata. Tudo bem que tu é um ser robótico, mas aí também, né? Não precisa, tá ligado?